Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática Vamos aí para o sexto vídeo dessa série para resolver essas perguntas Até agora a gente resolveu dúvidas efetivas do questionário Que são várias informações, vamos lá Então, vamos para a terceira resposta Qual o diâmetro do círculo C em polegada fracionária? Vamos encontrar logo o diâmetro do círculo C Vou até copiar aqui Copiar aqui essa mesma sequência Para a gente encontrar o diâmetro do círculo C fácil Já vou alterar aqui para 7 Vai ser aqui o diâmetro do círculo C Que daqui a pouco a gente vai descobrir E aqui eu vou alterar os valores Quais os valores que eu vou alterar aqui? O diâmetro do círculo C O círculo C tem metade da área do círculo B A área do círculo B, como a gente já tinha calculado É essa aqui Então, só é pegar esse valor aí e dividir por 2 Ou seja, 6330.5 dividido por 2 Que vai dar Vou colocar aqui Vai dar 3.165.25 Mas vou deixar 3.165 Então, aí já é a área do círculo B Beleza Encontrado essa área, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo reverso para encontrar o diâmetro A gente vai pegar esse valor e dividir por 3,14 Dividindo 3.165 por 3,14 A gente vai encontrar 1.007 Vai dar aqui 1.007 Aproximadamente Então, a gente vai ter que encontrar a raiz quadrada de 1.007 A raiz quadrada de 1.007 Dá igual a 31.73 Então, aqui já vou substituir também 31.73 E o que a gente faz com esse valor? Multiplica por 2 para encontrar o diâmetro 31.73 multiplicado por 2 Vai dar igual a 63,46 63,46 Ah, um detalhe importante Um detalhe importante A gente, vou até minimizar aqui Agora, a gente já pode, inclusive, encontrar a resposta de A Por que a gente pode encontrar a resposta do A? Observe que a gente tem a área do quadrado A gente tem aqui a área do quadrado A gente tem a área do círculo A A gente tem a área do círculo B E tem a área do círculo C Aqui embaixo também Então, a gente já tem as quatro áreas que nos interessam A área total E as três áreas para a gente subtrair Para encontrar essa área achurada Então, aí depois a gente volta para encontrar a área achurada Então, vamos focar agora no diâmetro do círculo C Beleza Então, o círculo C tem esse diâmetro 63,46 Eu vou apagar esse valor aqui E vou colocar 63,46 milímetros Vou colocando aqui em milímetros A resposta que a gente quer é em polegada Cadê? Está aqui Em polegada fracionária Em polegada fracionária Então, antes da gente ir para a resposta Vamos falar um pouco sobre a polegada fracionária O que é que acontece? A polegada, ela é um valor utilizado do sistema Sistema inglês, da parte de medidas A gente utiliza o sistema métrico E tem também o sistema inglês Que é adotado por alguns países Principalmente Estados Unidos e Inglaterra Então, nesse caso O que acontece? Para ter a comunicação técnica Entre esses sistemas de medidas Existem alguns valores convencionais Para o uso E esses valores convencionais Eles são valores justamente convertidos Para essa relação da polegada fracionária Em resumo Nessa conversão Ou melhor Nesse consenso Nesse consenso Que obviamente é determinado por um comitê técnico A polegada pode ser dividida Até em 128 partes Até 128 partes Uma polegada inteira Ou seja Se a gente pegar aqui Uma polegada inteira Ela pode ser dividida Até em 128 partes Para a relação da polegada fracionária Comum a essa Comunicação técnica Ou seja Para você não ter infinitos valores Não que minimize Você ainda tem vários valores possíveis de conversão Mas minimiza Você ter elementos comuns Então, exemplo Quando você vai pegar lá Uma chave de boca em polegada Vamos por uma chave de 3 quartos de polegada Opa, observa lá Que está 3 quartos de polegada Uma chave de 1 oitavo de polegada Uma chave de 1 polegada e meia E por aí vai Enfim Então, quando você vai verificar esse valor Ele já está ali comum Da mesma forma Que se você vai fabricar aqui no Brasil Para exportar Já sabe ali quais são os valores comuns Para estar fabricando Não só no Brasil Obviamente Qualquer país que utiliza o sistema métrico Então Existe essa relação Então Pode parecer até meio estranho Poxa, polegada fracionária Mas Para quem segue aí Para a área da indústria Esse uso aí De polegada fracionária Ele é muito comum Ele é muito comum Então Basicamente A gente tem que converter Esse valor aqui De 63,46 Para a polegada fracionária Vou até deixar ele Vou pegar esse valor aqui Vou copiar ele Copiar aqui ele E vou deixar ele aqui Em destaque Deixar ele aqui em destaque 63,46 O que acontece? Primeiro ponto aqui Para a gente poder converter Para a polegada fracionária A gente sabe que Uma polegada É igual a 25,4 milímetros E como é que a gente sabe Disso? No vídeo a gente já falou Algumas vezes Logo no início Na verdade A gente falou aqui Vou diminuir aqui A gente falou aqui Observação Uma polegada é igual a 25,4 milímetros Que é igual a 2,54 centímetros A gente utilizou aí Se a gente quisesse Saber o valor Da polegada Uma polegada para metros Era só pegar 25,4 e dividir por mil Ou 2,54 e dividir por 100 E a gente fez isso aí Para encontrar a área Desse quadrado Que deu A lateral Deu 254 milímetros Ou 25,4 centímetros E depois a gente encontrou a área Beleza Então Isso aí já foi A gente já sabe Que existe esse valor Equivalente E aí qual o detalhe Observa que Se uma polegada É igual a 25,4 milímetros Observa que 63,46 É mais do que uma polegada Então Eu já tenho aqui Mais do que uma polegada Só que Observa também o seguinte Se a gente tivesse Duas polegadas Duas polegadas Duas polegadas Obviamente é o dobro desse valor Ou seja 25,4 Dá igual a 50,8 milímetros Então Observa também que 63,46 É maior do que 50,8 Então Quer dizer que Esse valor aqui Ele já tem Duas polegadas Ele já tem Duas polegadas Inteiras Duas polegadas Inteiras Agora Se a gente Exemplo Fosse Verificar Três polegadas Ou seja Seria 25,4 Multiplicado por 3 Que dá 76,2 Observe que Esse valor aqui Ele já é menor Então Quer dizer que Ele tem Um valor Maior do que Duas polegadas E está menor Do que Três polegadas Então o que a gente Faz com isso A gente vai Extrair Desse valor Aqui A polegada Inteira A gente vai Extrair Desse valor Aqui A polegada Inteira E quantas Polegadas Inteiras Ele tem Duas polegadas Que foi o que a gente Acabou de Falar Ou seja 50,8 Milímetros Aí por que a gente Está fazendo Essa extração Porque Duas polegadas Já é parte Da Resposta Exemplo Você já deve ter Ouvido Algumas medidas Como Vamos aumentar Aqui Duas polegadas E três quartos Duas polegadas Inteiras E três quartos De polegada Duas polegadas E duas polegadas Inteiras E um oitavo De polegada Duas polegadas E cinco dezesseis Aves De polegada Então Esse valor Aqui A gente já tem Que ele aqui Então A gente já sabe Que esse valor Convertido Ele vai ser Maior do que Duas polegadas Ele vai ser Duas polegadas E um valor Fracional Então Esse valor Aqui a gente Vai guardar E a gente vai pegar O que? A subtração De 63,46 Menos 50,8 É esse valor Que a gente vai Converter aí Para fração Então Vamos pegar aqui 63,46 Menos 50,8 Fazendo essa Subtração De 63,46 Menos 50,8 A gente vai encontrar 12,66 Vai dar 12,66 milímetros Então Basicamente O que a gente tem aqui Duas polegadas Inteiras E agora A gente precisa Converter Esse valor De 12,66 Para É Polegada Fracionária É isso que a gente Precisa fazer E como é que a gente Faz para Realizar Essa Conversão Como é que a gente Faz aí Para poder Realizar essa conversão Para fazer essa conversão A gente precisa Organizar a seguinte Conta Deixa eu diminuir Aqui o zoom A gente vai pegar Esse valor Aqui Vou colocar ele Aqui embaixo 12,66 Lembrando Lembrando Isso é importantíssimo Nem todo valor Dá para você Converter De forma Direta Como a gente Falou O objetivo Da polegada Fracionária É justamente Limitar Então Muitos valores Não dá para converter Você acaba Fazendo ali Uma aproximação Se for necessário Converter Como é o caso Agora Então você vai pegar 12,66 Dividir por 25,4 É o primeiro passo Você pega o valor Que você quer converter E divide pela equivalência Em milímetros Então 12,66 Dividido por 25,4 Ele vai dar Aproximadamente 0,49 Vai dar Aproximadamente 0,49 Esse resultado O que a gente faz? A gente multiplica Ele por 128 Vocês devem estar Lembrados Que a gente falou Agora há pouco Que a polegada Fracionária É dividida Em até 128 partes Então você já Divide pelo total Referente ali Ao denominador Então você vai pegar O 0,49 E dividir por 128 Ou desculpa Multiplicar Por 128 Multiplicar Por 128 Quando você faz Essa multiplicação 0,49 Por 128 Esse valor É para ser Inteiro Observa Que ele Vai dar Aqui no caso 62,72 Então Esse valor Ele deveria Ser inteiro Se esse valor Ele não dá Inteiro Significa que Essa polegada Ela não dá Para converter Perfeitamente Para a polegada Fracionária Então nesse caso A gente deve Arredondar ele Ou arredondar Para mais Ou Para menos Nesse caso Ele está mais próximo De 63 Então Vamos arredondar Esse valor Eu vou colocar Aqui ao lado Igual a 63 Beleza Então terminou A conversão Esse resultado Que a gente encontrou Aqui Você vai colocar Ele como Numerador Para a base 128 Pela base 128 Aí agora Sim ele está Convertido para Polegada Fracionária Seria esse Resultado Aqui 63 63 Por 128 Avos De polegada Então a gente Converteu O valor Ali Em questão Para Para Polegada Fracionária Se por acaso Esse valor Convertido Vamos supor Que a gente Tivesse convertido Ele Vamos supor Que tivesse dado 80 Por 128 Vou deixar Até aqui Na mesma Referência Vamos supor Que você Converteu De 80 Por 128 Se acontecer Isso Você não Pode terminar A conversão Desse jeito Observe Aqui Numerador Par Denominador Par Então você Pode ir Simplificando Exemplo 80 Por 128 Você pode Simplificar Por 2 Vai dar 40 Por 64 40 Por 64 Também Dá para Simplificar Por 2 Vai dar 20 Por 32 Dá para Simplificar De novo Por 2 Vai dar 10 Por 16 Dá para Simplificar De novo Vai dar 5 oitavos Então 80 128 É a mesma Coisa Que 5 oitavos De polegada Então se desse Para simplificar Esse valor Aqui Só era simplificar Mas não é o caso 63 Por 128 Não dá Para simplificar Então O resultado Ele encerra aqui Só que a gente Não pode esquecer Desse valor Aqui De 2 polegadas Ou seja 2 polegadas Inteiras E 63 Por 128 Então em resumo A resposta final Dessa conversão Lembrando que é Convertendo 63,46 milímetros Em polegada Fracionária Ele dá o seguinte 2 polegadas Inteiras Por 63 128 Avos De polegada Ou seja É esse valor Aqui A referência Da conversão Ou como normalmente Aparecia 2 Por Vou colocar aqui 63 Por 128 Seria o valor Da conversão 128 Lembrando a aspas Aqui para referência Da unidade Ou a aspas Ou int Então Está aqui o valor De conversão 63,46 milímetros Equivale Aproximadamente A 2 polegadas Por 63 128 Avos De polegada Beleza Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Eu já vou deixar esse valor Lá na observação Da conversão Do Do diâmetro Já vou deixar lá com esse valor De 2 Por 63 128 Tá bom Então no próximo vídeo A gente já faz outros cálculos Para estar finalizando aí Essas perguntas Valeu